A hora do moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há. Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. E loja online em Pitu. Acesse loja ponto Pitu ponto com ponto BR e peça a sua resenha. Se beber, não dirija. Pala a boca que o programa vai começar. Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Continua. O céu está no ar. Chama, chama, chama. Chama da grande, bota a pé do céu. Ai, papai. Sou uma alegria no coração. Eu tô ligado no programa do Mocicão. Alô, baby. Vai daí, deixa eu dar. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Participada, presidente da bagaceira. Olha só. Pergunta pro meu zap zap. É oito cinco. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Meia nove duas vezes. E daqui a pouco vamos outer um pé de ingresso pra um enterro com a tocha olímpica. Alô, alô, alô. Alô, alô. Olha lá no pé do muro. Me escura, eu chego já. Ai. Moção. Notícias. Moradora de Campinas. Coloca uma foto de Calão Raymond na conta de luz e é presa porque é um gato na energia. Ô, gatão de raça. Isso. O japonês peça o dia crescendo o pokémon na rua e quando chega em casa flagra a mulher na cama com o Pikachu do Ricardo. O que é isso? É um pão? É um animal japonês. O que é isso? O que é isso? Moção. Notícias. Fala do dor. Moção, tem alguma doença que não pega? Tem. O braço quebrado. Porque com o braço quebrado, você não consegue pegar nada. Fala do dor. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no ar. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É. Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste. Pense com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim. Eu falei, hidrotintas. Quem tem tinta, até no nome, é outro nível. Não, não. Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso, chama, chama na hidrotintas, papai. Máquina da Verdade. Uma amiga que você não vê há muito tempo lhe apresenta o filhinho dela, que é muito feio. Quando ela lhe pergunta, é lindo, né? É, o que você responde? Você diz, tão bonitinho. É filho de Jarmalho? Ou você diz, tira a máscara dele pra eu ver? Tira a máscara dele pra eu ver. O menino de Jarmalho. Máquina da Verdade. Palavra de Otimismo. Para um cachaceiro É muito melhor Um dedo de cachacha Do que um dedo na prosta A hora do moção Caboré de Aço O helicóptero do moção Vamos agora com o repórter cabeça Pra confirmar as revividas que tão com blitz Fala cabeça, quais são as ruas? Você bem informado sobre tudo Acidente! Onde é acidente, mudinho? Mas, Muldinho, o motorista não freou o caminhão? Ah, ele vinha com todo o gás, não deu pra parar, né? Caboré de Aço. Você, informado com clareza. Ô, 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 o que é agora? Patirina? Ah, eu vou dizer que ela foi preparada na operação, sabe, da pessoa aí? Não, não, não. Será que é uma operação? Ah, quem aí? Ô, é de Perini. O que vocês sabem, pessoa? Tem gente disse, você gosta de mamães capazes. Aí, como pessoa, eu não tenho nada contra. Eu digo, como dinossauro. Como pessoa, todo mundo é pessoa. Não, 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 não. Operação, será que ela vai? Operação que ela tá envolvida. Tudo dá no meio. Home, 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 home. Alô? Alô, Quirina? É. Quirina, é sobre a operação que você tá sendo investigada. Eu tô ligando pra saber se você tá sabendo, né? Sabendo de quê? Qual é o nome da operação que você tá envolvida? Operação? Ah. De quê? É porque tem várias operações. Aquela vojota, carajó, berimboga, fonhota, trem fantasma. Eu queria saber qual é dessas operações que você tá envolvida. Não, eu não sei de operação nenhuma, não. Mas você sabe pelo menos o nome da operação. Que operação? A operação que a senhora foi pega. Eu não sei de operação nenhuma, não, moço. Pois o seu nome tá aqui na operação. Mas quem é que tinha essa operação? Pois eu tô ligando que a gente ficou sabendo que a senhora tava com esse envolvimento na operação. Aí a gente queria saber qual era a operação e o que é que a senhora tava fazendo pra tá sendo investigada. Eu mesmo não sei de operação nenhuma. Eu não tava em operação e nem... Eu não entendendo que a operação é essa, não. É porque dependendo da investigação, a operação tem o nome, né? Que é a operação cara preta, tem a cara muro, a cara ver... Eu não tô em operação nenhuma, não, moço. Não tenho nada a ver com a operação, não. Dona Kirina, eu acabei de receber a informação sigilosa de que como a senhora teve oito filhos pro parto normal, a senhora tá envolvida na operação de perinho. Que tá muito frouxa. Não. Não. Vai ficar assim. É juu, juu, juu. É uma operação de perinho e cultura lá. Isso é mais arrogante, né? Eu não vou ligar de novo, não, né? Lega, liga, 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 liga. Eu não me acepiração é só o fólus, né? Ah, meu filho, se você não tiver o que fazer, vai dar seu r$%&%&! É melhor do que você tá ligando pras casas com um negócio de piadinha, seu feladá p$%&! Vai caçar o que fazer mesmo, caçar o que roubar, já que é outra coisa que você não tem o que fazer! Não liga mais na minha casa não! Respeita a polícia! Tu como é que tu pede respeito e responsável? Vou saber quem é tu agora, aqui tem! Fale baixo! Fale baixo não, seu vagabundo, eu já tô sabendo quem é, a polícia já tá indo, viu? Será, hein? Manda, o que você quiser mandar pra tua mãe de graça, vai ligar pro meio de inferno, besta-feira! É que não é por causa da tua mãe, não! Besta-feira não, gente! Não pode nem falar! Você vive reclamando que seu chefe é burro! A pergunta é, você foi contratado porque ele é burro ou ele é burro porque ele contratou? Eu fui contratado porque meu chefe é burro! Vem se não regue! É, por isso eu tô empregado! Hahahaha! O fenômeno está no ar! Chama, chama! Ei, tá sabendo que a Progresso Log tá entregando suas cargas e encomendas em 24 horas? É mesmo, hein? É! E é pra todo o Nordeste! Pense! Oba! Tudo chegando no destino muito mais ligeiro, com qualidade e segurança! Aí sim! É Progresso Log, deixa suas cargas na sua casa, na sua empresa e na rodoviária! Orra! Chama, chama Progresso Logística, aí é potência! Não é não? Verdade! Tradição de quem faz isso desde 1932! Nossa! Tá esperando o quê? Vem que fecha sua encomenda na Progresso Log! É 24 horas! Deixou? Já foi! Chegou! Olha! Entre em contato com a gente agora mesmo, pela nossa central de atendimento 81-21-21-9077 ou pelo site progressolog.com.br. Chama! Chama! Chama na Progresso Log! Uou! A enquete do Moçã! Você vive reclamando que seu chefe é burro! A pergunta é, você foi contratado porque ele é burro ou ele é burro porque ele contratou? Eu fui contratado porque meu chefe é burro! Vem se não regra! É, porque o senhor tá empregado! Caboré de Aço! O helicóptero do Moção! Vamos agora com o Repórter Cabeça para confirmar as avenidas que estão com blitz! Fala Cabeça, qual é a sua rua? Bapalaba equal pro ex-menuão. Bapal occupa, meu irmão. Aí, aí, aí. Como é que acontece? Você é bem informado sobre tudo. Acidente! Onde é acidente, mudinho? Mas, mudinho, o motorista não freou o caminhão. Ah, ele vinha com todo o gás. Não deu pra parar, não. Caboré de Aço Você, informado com clareza Fala, doutor Moção, tem alguma doença que não pega? Tem, o braço quebrado Porque com o braço quebrado, você não consegue pegar nada Fala, doutor Chama, chama Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando Ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada A dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu Lá, você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé E muito mais Então não perca mais tempo Acesse agora Loja.pitu.com.br E faça já seu pedido Com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu E venha torcer junto Chama, chama na Pitu, papai Eu vou lutar agora pra Rivaldo Rivaldo Eu vou dizer que ele chamou pra fazer uma selfie na casa E aí eu vou lutar Selfie Bater foto, bater foto Pau de selfie Alô Alô, Rivaldo? Sim Rivaldo, que história é essa que tu tá querendo que eu vá aí fazer uma selfie? Sélix Sélix não é selfie Você ligou pra cá querendo que eu fosse aí pra fazer com você? Não Eu não sei que negócio é esse aí, que selfie é essa, não Nunca disseram que o Vivaldo que era você que tava querendo fazer uma selfie aí que eu fosse aí Não Não é aqui, não Ah, Maria Vivaldo, eu não tô entendendo mais nada agora, sabia? E nem eu também Mas quem foi... Não, eu não sei de selfie, não Mas quem foi que falou pra você isso? Não, foi no grupo da oficina Não é comigo, eu não sei que selfie é essa Ah, agora complicou, viu? Pois é Eu tô perdido, gente Se é que cê queria tirar uma selfie comigo, que é a selfie, a pessoa tira uma foto dela mesma, sabe? Foto pra quê? Pra ampilhar? Ah, pra ampilhar, né? Pode botar também num porta retrato, pra você andar com ela dentro da carteira, cê quem sabe? Ah, pois não é aqui não Pois Vivaldo disseram até que cê tava querendo fazer uma selfie do Ipijo, velho, que cê tem uma entrecursa Ah, do c**** seu, né? Não, é do seu mesmo Que coisa horrível Que coisa horrível É horrível É perder falar de falar de celular Ai, baseado no Ipijo Ai, baseado em preloro Seus uży usam até então, bendecido Falando em situa Foto do Ipijo Foto do Ipijo Apenalorah, meu É bonito É E aí menino, tu quer falar com o cão, com o satanão, roubeu esta feira menino? Tu deixa eu estar passando de troca pra cá, se não eu faço é te matar, babaca. Ah, tu não sabe o que eu sou não. Vai te lascar, seu porra, tu vai que menino tu vai pro inferno, seu porra, safado. Eu sou retratista, viu? Pê porra nenhuma, dá um tiro no olho, safado. Se eu descobrir de onde é que tu é, manda rastrear bem esse nome teu, tu vai ver, Otávio. Eu sei do teu passado, teu passado é sujo, viu? Pô, tu sabe, tu é gente, seu porra. Eu desisto pro telefone, mas cara a cara tu não diz. De nada, pô, um bônus, marca um lugar pra nós se encontrar, Otávio. De onde é que tu mora que eu vou aí é na estante. Pois é, pra eu bater uma selfie, tu cheirando, meu chuvaco? Ora, que se liga, seu paiaço. Máquina da Verdade Uma amiga que você não vê há muito tempo lhe apresenta o filhinho dela, que é muito feio. Quando ela lhe pergunta, é lindo, né? O que você responde? Você diz, tão bonitinho. É filho de Zarramalho? Ou você diz, tira a máscara dele pra eu ver? Tira a máscara dele pra eu ver. É o menino de Zarramalho, tá? Máquina da Verdade O fenômeno está no ar Profetizou, ganhou, sacou E a cotação não tem outro igual Calma! Ei, minha potência! Oxa aí, que guarda de esporte! Você mesmo! Tá afim de ganhar dinheiro com seus palpites pras partidas? Pois a Bet Nacional tá aqui pra isso! Pense! Entre agora no site betnacional.com Faça sua conta e comece a fazer suas apostas a partir de um real! É mesmo, é? É, basta um realzinho pra você fazer sua aposta na Bet Nacional ganhar seu dinheiro. Vamos embora! Deixa de pirangage! Deixa de ser amarrado! Derrota! Ai, Mari! E pense numa variedade de evento, de mercado, fácil de mexer e com saque imediato via Pix! Aí sim! Melhor do que isso? Você não encontra em canto nenhum não, viu? Saque! Verdade! Vem que embora pra Bet Nacional! A Bet dos brasileiros! A Bet do Moção! A sua também! Se chama! Então deu jogo na Bet Nacional! Oba! Moção Filmes! Orgulhosamente apresenta... Crazy isomada! Em português, doida é a mãe! Na pacata tóquio da década de quarenta, uma mulher da luz é um bebê que fala oito idiomas! Mas uma babá carioca é contratada para dar de mamar a criança e coloca o menino pra ouvir funk e ostentação! Bataca bataca, 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 bataca! Em um mês o recém-nascido desaprende todos os idiomas e só fala sinistro é... Toboladão! Que parada é essa maluco? E alho-lé-te! Aiei! Aiei! O Brasil é só moção! Moção Filmes, orgulhosamente, apresenta... Crazy Isilmada. Em português, doida é a mãe. Na pacata tóquio da década de 40, uma mulher da luz é um bebê que fala oito idiomas. Mas uma babá carioca é contratada para dar de mamar criança e coloca o menino para ouvir fãs de ostentação. Em um mês, o recém-nascido desaprende todos os idiomas e só fala sinistro, toboladão, que parada é essa, maluco? E alelete. Difícil. Ai, Juiz. O Brasil é só moção. Vou ligar a pressão. Pressão agora. Eu queria gritar, sou café com leite. Toda vez que um problema aparecesse. Café com leite vai falar nisso. Cafézinho. Quero um cafézinho maratã antes de ligar. É o melhor que é. É o melhor que é, maratã. Já é com cheirinho, você já desperta. Quando eu acordo, o cafézinho para dar o gás, para dar o grau, para animar, para despertar. Na hora que está no trabalho, tem um cafézinho. A hora do cafézinho é sagrada. Você bate a resenha com o cafézinho. Também, na hora que tenta uma reunião em outra, toma um cafézinho. Cafézinho com leite. Cafézinho é bom o dia todo. Tome café. Agora, maratã. Já sabe, é o melhor que é. Eu só tomo maratã em casa. No trabalho, maratã. Com os amigos, maratã. Tem do jeito que você gostar. Tem o tradicional, tem o superior, tem o descafeinhado. Tem toda a linha. Procure lá, maratã. É o melhor grão, é selecionado, é o melhor cultivo, é a melhor promoção. Café é maratã. O melhor café que é. Vou ligar agora para pilar. Pilar. Vou dizer que ela, assim, a gente vai dar uma promoção que realiza o sonho. Ai é. Qualquer sonho que ela tiver, por exemplo, pular de um avião sem paraquê. Ela é conhecida como bico doce. Bico doce. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É, não. Homem, homem, homem. Alô. Alô, quem tá falando? Você quer falar com quem? Dona Pilar, a gente é aqui da promoção, caixinha de surpresa. E a gente realiza o desejo de várias pessoas, dona de casa, nesse Brasil afora. A senhora, assim como pessoa, ser humana, né? Como uma filha, uma mulher. A senhora tem algum desejo para dizer a gente, ver se a gente pode realizar? Ai, e o que que adianta, o que que adianta dizer que quer, se não vem? Mas diga quanto é. Não, mas não é nem isso, moço. Eu só te dizendo que o que eu preciso é de dinheiro para mim. Eu não vou dizer quanto que é em dinheiro que eu quero ganhar. Não vou dizer de jeito nenhum. Pois olha, para a sua surpresa, eu tô na Pilar. Mas pode comemorar, que a senhora acaba de ganhar cinco reais para comprar todo de sal. Que a senhora me abri com o doce, né? Não, não quero nada. Pronto, acabou. Tchau. Bico doce? Bico doce? É cinco quilos de sal, cada quilo é um real. Bico doce é muito sem fé. Ih, Jari, olha. Mas será que chega mesmo esse desse? Gente, eu vou pegar agora. Quem sabe. Vai tomar no c... Vai te c... Freixo. Ela gosta de tomar uma, né? Bico doce? Viado réio. Dona Pilar ligou para mim, querendo ser minha mulher. Qual mulher? Qual mulher que esse telefone aqui só recebeu, seu c... Como ela ia ligar daqui para você, seu porra? Ô, ô, Gaguinho. Tome fogo e vai tomar bico doce. Vai tomar no c... Vai te c... Freixo. Ai... Eu quero de remenhor. Ô, pô. Ô, bruto. Nha. Que é o legal. Hollywood Field, então. Continua a fulleragem lá no c... Vai lá. Por aqui. É um K. É um B. É um Osso. É a bolsa. O que é o que é? Ô, pegada de amor. Vai, 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 vai. Moradora de Campinas, coloca uma foto de Cauã Reimo na conta de luz e é presa porque é um gato na energia. Ô, gatão de raça. Ô, gatão de raça. Japonês, peça o dia que é sendo Pokémon na rua e quando chega em casa, flagra a mulher na cama com o Pikachu do Ricardo. O que é isso? É um pão? Desenho de mar de japonês. Eu vou dizer quem agora é a Patriona. Eu vou dizer que ela foi parada de uma operação, sabe? Será que é uma operação? É aí. É de Perini. O que vocês sabem, pessoal? Tem gente disse, rapaz, você gosta de mamãe? Rapaz, vai, como pessoa, eu não tenho nada a conta. Eu digo, como dinossauro. Como pessoa, todo mundo é pessoa. Tirina, Tirina, a operação, será que ela vai lá? A operação que ela tá envolvida. Onde dá no meio. Alô? Alô, Tirina? Oh. Tirina, sobre a operação que você tá sendo investigada, eu tô ligando pra saber se você tá sabendo, né? Sabendo de quê? Qual o nome da operação que você tá envolvida? Operação? Oh. De quê? É porque tem várias operações, né? Tem a Lava Jota, Carajó, Berimbó, Gafonhota, Três Fantasmas. Eu queria saber qual é dessas operações que você tá envolvida. Não, eu não sei de operação nenhuma, não. Mas você sabe pelo menos o nome da operação? Que operação? Operação que a senhora foi pega. Eu não sei de operação nenhuma, não, moço. Pois o seu nome tá aqui na operação. Mas quem é que tinha essa operação? Pois eu tô ligando que a gente ficou sabendo que a senhora tava com esse envolvimento na operação. Aí a gente queria saber qual era a operação e o que é que a senhora tava fazendo pra tá sendo investigada. Eu mesmo não sei de operação nenhuma. Eu não tava em operação e nem ela entendendo que a operação é essa, não. É porque dependendo da investigação, a operação tem o nome, né? Tem a operação Cara Preta, tem a Caramujo, a Carajó. Eu não tô em operação nenhuma, não, moço. Não tenho nada a ver com a operação, não. Dona Tirinha, eu acabei de receber a informação sigilosa de que como a senhora teve oito filhos pro parto normal, a senhora tá envolvida na operação de Perinho. Que tá muito frouxa. Não. Vai ficar sem a cinda. É Juco, Juco, Juco. É a operação de Perinho e Cultura lá. Isso é mais arrojado, não. Tá, Gerardo? Eu não vou ligar de novo, não. Liga, 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 liga. Aí o mundo da operação é só o Foley, né? Ah, meu filho, se você não tiver o que fazer, vai dar seu ra**o. É melhor do que você tá ligando pras casas com um negócio de piadinha, seu fila da p***. Vai caçar o que fazer mesmo, caçar o que roubar, já que é outra coisa que você não tem o que fazer. Não liga mais na minha casa, não. Respeita a polícia. Tu, como é que tu pede respeito e responsável? Vou saber quem é tu agora, aqui tem. Fale baixo. Fale baixo não, seu vagabundo. Eu já tô sabendo quem é. A polícia já tá indo, viu? Será, hein? Se você quiser mandar pra tua mãe de graça, vai ligar pro meio do inferno, besta-feira. É que nem é casa da tua mãe, não. Deixa a cara não, viu? Deixa a cara lá. Eu tô ligado no programa do Música. Palavra de otimismo. Para um cachaceiro, é muito melhor um dedo de cachacha do que um dedo na próstata. Eu vou ligar agora pra Rivaldo. Rivaldo. Eu vou dizer que ele chamou pra fazer uma selfie na casa dele. Elfa? Selfie. 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 Bater foto, bater foto. Pau de selfie. Alô? Alô, Vivaldo? Sim. Vivaldo, que história é essa que tu tá querendo que eu vá aí fazer uma selfie? Selfie. Selfie não é selfie. Você ligou pra cá querendo que eu fosse sair pra fazer com você? Não. Eu não sei que negócio é esse aí, que selfie é essa, não. Não tá de certo que Vivaldo que era você que tava querendo fazer uma selfie aí que eu fosse aí? Não. Não é aqui, não. Ah, Maria Vivaldo, eu não tô entendendo mais nada agora, sabia? E nem eu também. Mas quem foi... Não, eu não sei de selfie, não. Mas quem foi que falou pra você isso? Não, foi no grupo da oficina. Não é comigo. Eu não sei que selfie é essa. Ah, agora é complicado, viu? Pois é. Eu tô perdido, gente. Eu disse que você queria tirar uma selfie comigo. Que a selfie é a pessoa que tira uma foto dela mesma, sabe? Outra pra quê? Pra ampilhar? É, pra ampilhar, né? Pode botar também num porta-retrato, pra você andar com ela dentro da carteira. Você quem sabe? Ah, pois não é aqui, não. Pois Vivaldo disseram até que você tava querendo fazer uma selfie de um empinjo, velho. Que você tem no entrecoxa. Ah, do c**** seu, né? Não, é do seu mesmo. E aí, menino, tu quer falar com o cão, com o satanão, roubeu esta fera, menino. Tu deixa eu estar passando de troca pra cá, o que eu faço é te matar, babaca. Ah, tu não sabe quem eu sou, não. Vai te lascar, seu porra. Tu vai, menino. Tu vai pro inferno, seu porra. Safado. Eu sou retratista, viu? Porra nenhuma. Dá um tiro no olho, safado. Se eu descobrir de onde é que tu é, manda rastrear bem esse nome teu. Tu vai ver, Otário. Eu sei do teu passado. Teu passado é sujo, viu? Pois tu sabe. Tu é gente, seu porra. Tu diz isso pro telefone, mas cara, cara, tu não diz. De nada. Porra um bônus, marca um lugar pra nós se encontrar, Otário. Diz onde é que tu mora que eu vou aí é na estante. Pois é, pra eu bater uma selfie, tu cheirando, meu chuvaco? Para que se liga, seu palhaço. Hoje eu quero agora pra pilar. Pilar? Eu vou dizer que ela, ela, assim... Que a gente vai dar uma promoção que realiza o sonho. Ai é! Qualquer sonho que ela tiver, por exemplo, pula em um avião sem paraquedas. A gente realiza. Ai, ela é conhecida como bico doce. Bico doce. Não, 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 não. Não, 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 não. É, não. Homem, homem, homem. Alô. Alô, quem tá falando? Você quer falar com quem? Dona Pilar, a gente aqui da promoção. Carquinha de surpresa. E a gente realiza o desejo de várias pessoas. Dona de casa. Nos Brasil afora. A senhora, assim como pessoa, ser humana, né? Como uma filha, uma mulher. A senhora tem algum desejo pra dizer a gente? Ver se a gente pode realizar. Olha, e o que que adianta... O que que adianta a gente dizer que quer? Se não vem? Mas diga quanto é! Não, mas não é nem isso, moço. Estou te dizendo que o que eu preciso é de dinheiro pra mim. Eu não vou dizer quanto que é em dinheiro que eu quero ganhar. Não vou dizer de jeito nenhum. Pois olha, pra sua surpresa, eu tô na Pilar, pode comemorar. Que a senhora acaba de ganhar cinco reais pra comprar todo de sal. Que a senhora me abri com o doce, né? Não, eu não quero nada. Pronto, acabou. Tchau. Bico doce? Bico doce? É cinco quilos de sal. Cada quilo é um real. Bico doce é muito sem fé. Ih, Geri, olha... Mãe, será que chega mesmo esse desejo? Geri... Vai pegar agora. Quem sabe... Vai tomar no c... Vai te c... Freixo. Ela gosta de tomar uma, né, Bico doce? Viado réio. Dona Pilar ligou pra mim querendo ser minha mulher. Qual mulher? Qual mulher que é... É que esse telefone aqui só recebeu, seu c... Como ela ia ligar daqui pra você, seu porra? Ô, ô, Gaguinho, tome fogo. Vai tomar bico doce? Vai tomar no c... Vai te c... Freixo. Ele remenhou, né? Ô, pau! Ô, bruto! Nha! Que é o legal? Hollywood Field, então! Continua a Fullerange lá no site. Vai lá! Por aqui é um ca... É um beijo! É um osso! É a bolsa! É a bolsa! É a pegada de amor! É um beijo! 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 Amém. 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 Amém.